Olá pessoal, nesse tempo de recolhimento, de ficar em casa, de perda de uma certa liberdade, eu lembrei de uma obra para mostrar para vocês, do Daniel Libeskind, que para mim é o projeto arquitetônico que traz uma emoção, que traz uma experiência muito, muito forte quando você o percorre. Essa obra, que é o Museu Judaico de Berlim, realmente me deixou muito impressionado, porque ele muda a sensação, porque ele inverte todo o sistema normal que o olho capta a paisagem. Primeiro, o museu tem uma forma de raio, de zigue-zagues, na verdade é um grande percurso que você tem que fazer quando você está lá dentro. E a cada trecho desse percurso, você vai tendo uma emoção, você vai tendo uma surpresa espetacular, muito especial. E é isso que, de uma certa forma, eu procuro fazer nos meus projetos de paisagismo, onde o percurso pelo projeto vai sempre te trazendo uma surpresa inesperada. Só que, nesse caso, nem sempre as surpresas são agradáveis. Muitas vezes elas são muito fortes, causando, literalmente, enjoo. A primeira surpresa é que quando você está numa grande galeria, você percebe que quanto mais as pessoas vão andando, ou seja, quanto mais as pessoas se afastam, ao invés delas diminuírem conforme a perspectiva convencional, elas aumentam. Uau! Por que isso acontece? Isso acontece porque ele realmente faz esses corredores meio cônicos, de forma que a nossa percepção é sempre em relação do indivíduo com o seu entorno. E, normalmente, nesses corredores, nós temos paredes paralelas, teto e chão também paralelos. Nesse caso, eles não são paralelos. Olha que loucura! Quando você está do lado oposto, a pessoa dá alguns passos e ela deveria ir diminuindo numa perspectiva tradicional progressivamente. Nesse caso, não. Em poucos passos, ela diminui drasticamente. Ela vira, literalmente, uma formiga. Porque eles são, na verdade, troncos de pirâmides relativamente cônicos e não totalmente paralelos. Nesses percursos, de repente, você está num ambiente muito baixo e relativamente largo. Então, parece que o teto vai bater na sua cabeça. Você continua e aí você se encontra num lugar relativamente estreito e muito alto. Quando o teto é muito baixo, você parece um gigante que você está batendo a cabeça no teto. E, de repente, você tem aquele teto altíssimo e você parece uma formiga. Você parece um nada. Essa relação toda é proposital. Como isso é um museu, esses espaços também interagem com obras de artes. Então, você pode encontrar, por exemplo, num corredor, máscaras feitas de metal e você vai pisando nessas cabeças, nessas caras, dando ainda mais essa sensação do dominante, do dominado, essa sensação de você pisar em cima de outras pessoas, realmente são emoções muito fortes. E todas essas emoções não são por acaso. Aqui, o Daniel Libeskind quis mostrar que, num campo de concentração, por exemplo, os valores, as sensações, elas mudam totalmente quando, de repente, toda uma população é submetida a castigos, a perda da liberdade, a perda de todas as dignidades humanas. Isso fica ainda mais forte quando você sai do prédio e chega num jardim. Esse jardim, ele tem colunas e todas as colunas são inclinadas com vegetação em cima. Então, você passa por corredores, cujo chão também tem leves formas de pirâmides. Então, uma hora você sobe, outra hora você desce. Os muros laterais também não estão na horizontal. Eles estão inclinados, de forma que você vai andando e, realmente, você tem muito enjoo. E, nesse local, você perde, então, todas as referências normais, humanas e passa a ter sensações completamente diferentes, descontroladas. É isso que o Libeskind quer passar para a gente e ele consegue de forma magistral. Um outro lugar interessante é que, de repente, você tem uma escadaria que tem um pé direito muito alto e, nesse vazio superior, nós temos vigas inclinadas. Então, você olha uma escadaria que parece que não tem fim. Ela bate, literalmente, numa parede. Ou seja, uma escadaria que não vai para lugar nenhum. Mas, de repente, você vê gente entrando. De repente, você vê gente subindo e saindo. Como é que acontece essa magia? Aí, também, ele faz um truque. Lá na parte superior, existe um patamar aonde você entra à sua esquerda. Só que, um pouco depois do patamar, essa escadaria continua acabando, literalmente, na parede. Uma forma de uma escultura. Mas, quando você está embaixo, você não vê essa porta da lateral. Então, de repente, surgem pessoas, somem pessoas do nada. Tudo isso para inverter nossos sentidos. Outra coisa interessante é que a paisagem externa não é vista, como normalmente a gente vê, em quadrados, em retângulos. Que são as janelas, são as portas. Aqui, são rasgos. Rasgos que, ora mostram, ora escondem determinados trechos da paisagem. Então, você vai descobrindo essa paisagem externa também, conforme você vai andando. E a própria iluminação artificial também reforça esses rasgos, trazendo, então, um efeito também mágico. No teto, nós temos linhas que se cruzam, que se entrecruzam. E a gente vai entender que essas linhas são locais onde moravam os judeus em Berlim, judeus que foram perseguidos e mortos. Então, tudo aqui tem um significado, tudo aqui tem uma energia muito forte. O prédio não mostra um campo de concentração, mas o projeto mostra o que pode ter sido a sensação dessas pessoas que, de repente, perdem tudo, sem saber por que elas merecem ser tratadas com tanta brutalidade daquela forma. Para mim, então, esse Museu Judaico de Berlim, que eu visitei antes, inclusive, de se colocar o acervo lá dentro, ou seja, apenas com o prédio pronto, ficou muito marcado na minha memória, como na obra arquitetônica que mais experiências diferentes trazem para o ser humano. Eu cheguei a fazer um projeto com o Daniel Libesquim de lá em Porto Alegre, embora nunca tenha encontrado com ele. É um projeto de um centro cultural, muito interessante, onde na cobertura tinha um jardim e a gente também trabalhou esse jardim, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo escritório Daniel Libesquim de, conjuntamente com o escritório Axelrude, aqui de Porto Alegre, capitaneado pela arquiteta Sandra Axelrude. Esse projeto possui um local muito especial, no mesmo espírito do Museu de Berlim. Era um hall, uma escadaria, em forma de shofar. Shofar é um chifre que é tocado na entrada do Ano Novo Judeu. E houve uma interferência da Ackermann na parte de acústica, de modo que esse hall deveria reverberar como um shofar. Olha que bacana! Aqui aparece, então, o único jardim que nós temos, que é na cobertura, que é sob um pergolado. E a nossa ideia foi criar uma natureza geometrizada, diferente daquela natural, ou seja, uma natureza idealizada. Então, o jardim é feito de morrotes com formas piramidais, tornando, então, a paisagem muito mais abstrata. E essas pirâmides seriam arestas metálicas, com diferentes forrações, dando, então, diferentes luzes. Aqui estão, então, os primeiros 3Ds, que, embora de forma bastante simplificadas, porque eles foram feitos há oito anos atrás, passam a ideia principal daquilo que a gente queria nesse projeto. E toda a brincadeira aqui era fazer com que esse pergolado existente, proposto pelo Libeskind, pudesse projetar sombras, que fariam, então, desenhos diferentes nessas pirâmides. E isso mudaria conforme o tempo fosse passando, conforme a hora do dia. A ideia dessas arvoretas seriam oliveiras, porque aqui não interessava criar uma paisagem mais ecológica. E sim, uma paisagem idealizada. E essas pirâmides também me resolveriam a quantidade de terra que seria necessário para plantarmos as oliveiras. Planta bastante significativa na cultura judaica. Porém, a segunda opção é a que eu mais gostava, porque, além das pirâmides, nós teríamos listras também no jardim, feitas com grama preta, tornando a paisagem mais irreal ainda, transformando essa paisagem em uma lã de arte. E as sombras poderiam brincar de forma ainda mais interessante, fazendo com que essas sombras entrecruzassem essas linhas nas diferentes horas do dia, tornando essa paisagem como se fosse uma terra dos sonhos, uma terra idealizada e não uma paisagem real. Aqui estavam as plantas que a gente iria usar. O jaburã claro e o jaburã escuro, criando, então, superfícies de tonalidades diferentes. Pensávamos usar também a grama amendoim e a grama esmeralda para darmos texturas diferenciadas nas faces das pirâmides. A opção listrada seria feita através de mini grama preta para criar esse contraste de listras. E a oliveira, com essas folhas prateadas, árvore importante na cultura judaica. Seus frutos que fazem o azeite, além de ser uma árvore emblemática, ela tornaria a paisagem ainda mais irreal. Uma paisagem de sonhos. Esse trabalho, que infelizmente não foi construído, mas no processo do projeto, que é uma previsão, a gente vivencia essa realidade. A gente já imagina isso construído. Então, para mim, teve uma carga emocional bastante interessante fazer esse projeto. Que, embora não tenha sido realizado, nos trouxe, então, sensações, emoções bastante especiais. Realmente, o Libeskind é um arquiteto que trabalha com as emoções, que trabalha com o sentimento das pessoas. E isso eu acho espetacular. E ele consegue isso com coisas relativamente simples de arquitetura, mas trazendo essa emoção forte, muito forte. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, como eu gostei fazer esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. E eu deixo aqui meu abraço para todo mundo. E aí E aí